Estamos de volta e só para relembrar você que hoje à noite o radialista e apresentador Milton Neves dará uma palestra empresarial em São José dos Campos em prol das crianças excepcionais. O evento está marcado para as 8 horas da noite no Ouro Fino Eventos. Informações sobre convites é só você ligar 12-3308-2770 ou pelo e-mail hitblog.com. Então presta atenção você que quer ir. Quem ligar agora e comprar dois convites ganha o terceiro de presente. Você vai ajudar as crianças carentes, as crianças excepcionais que precisam de carinho e de ajuda também. E também vai ter uma boa palestra com Milton Neves. Anota o telefone 12-3308-2770. Antônio Carmo, a gente viu ontem aqui no programa, aqui no Jogo Aberto, no momento especial, patrocinado pela Invest Imóveis, o Circuito Paulista de Canoa Havaiana. E agora a gente vai saber um pouquinho mais desse esporte. Onde você adora Ilha Bela lá. Vamos lá. Remar em alto mar com essa canoa de 15 metros de comprimento e apenas 60 centímetros de largura até parece loucura, mas para eles não é. Essas canoas são muito difíceis de virar, eles remam em lugares com onda, então não tem tanto problema não. E se virar é rápido desvirar também. O Campeonato Paulista de Canoa Havaiana já tem 10 anos de história no Brasil, mas é um transporte milenar já usado há 3 mil anos pelos polinésios e tem muita tradição. Esse povo descobriu várias ilhas na região, até a própria ilha do Havaí foi descoberta pelos polinésios, ou seja, esse formato de canoa é o formato de embarcação que levou eles a todas essas descobertas, enfrentando mares gigantescos, ventos e etc. E esses atletas não param um minuto. Além da canoa, participam do stand-up, um esporte que usa uma prancha e um remo. Esse tricampeão mundial divide o tempo e a adrenalina dos dois esportes. Esse ano eu estou ganhando a maioria das provas que eu participo, eu perdi acho que uma prova esse ano. Estou me dedicando a treinar, a competir e dar aula, então estou podendo me dedicar ao esporte, a viver disso. E as mulheres também marcam presença e tamanho não é documento. Comecei a fazer stand-up em 98, então já venho fazendo há um tempo, eu sou miudinha, mas sou forte. O Carmo, Antônio Carmo, ao meu lado, usava muito a canoa para se locomover. Lá em Suzano, quando enchia, para ir com a Mogi das Cruzes, ia de canoa. Eu tenho braços para fazer isso, agora fôlego mesmo, Antônio Carmo, tem não. Tem não. Tem não. Avisar para os nossos amigos o seguinte, que amanhã, aqui ao vivo, no Jogo Aberto Regional, estará conosco quem? Murilo Becker. Pivôzão de basquete do São José e que, olha, tem muita chance de ir para a seleção brasileira, pan-americana e mundial e Olimpíada 2012. O Brasil conquistou a sua vaga no recém-terminado torneio da Copa América realizado lá na Argentina. O Brasil, depois de três Olimpíadas fora, vai voltar a disputar uma Olimpíada no ano que vem. O Murilo Becker é o melhor pivô em atividade no basquete do Brasil. Se ele estivesse bem fisicamente, não estivesse com os problemas, com as lesões que atrapalharam um pouco esse momento dele aqui no São José, fatalmente estaria na seleção que jogou na Argentina. Tanto é que ele esteve no Mundial do ano passado. O Carmo, inclusive você está falando do São José, está disputando o Campeonato Paulista, vai disputar o NBB, o quarto NBB, e a gente sabe que o Joseense espera que seja campeão esse ano do Campeonato Paulista mais uma vez. Mais uma vez. O time está mais forte, eu acho, viu, Andressa, em relação àquele que nós tínhamos no ano passado, que ficou aí durante dois anos e pouco, há sempre um desgaste natural, saíram vários jogadores, vieram outros jogadores e o time está engrenando. Então amanhã nós teremos aqui o Murilo Becker, quem quiser pode aí mandar perguntas. Quero falar sobre a Copa Bande Vale também, o nosso Twitter é arroba, né? Arroba Copa Bande Vale está no ar, a gente vai começar agora a colocar muito mais informação e também no fim dessa semana entra no ar o site da Copa Bande Vale com muito mais informação, a competição que vai começar no próximo dia 16 de outubro com 16 clubes participantes, uma competição que é muito valorizada aqui no futebol amador de toda a região. Nós temos um SMS, vamos ver? Quem mandou para a gente? Carmo, é... não estou conseguindo chegar. Como está o Campeonato Amador de Tabaté? O Campeonato está na fase final, ele vai acabar, viu, Carlos, justamente no dia 16 de outubro, que é o dia que começa a Copa Bande Vale. O time que é o destaque do campeonato no momento é o Lyon, vamos entrar agora na fase semifinal. O Lyon vai estar também na Copa Bande Vale. Pelo terceiro ano seguido vai disputar a Copa Bande Vale, é o time que parece estar mais engrenado para ganhar lá. Mas isso, como são jogos eliminatórios, de repente muda a coisa. Mas tem a União Operária, está forte, temos o Campeonato de Tabaté, está chegando à sua reta final. Gente, não esqueça então de participar do nosso Twitter, Twitter.com.br Jogo Aberto R. Amanhã Murilo Becker vai estar aqui, você que gosta de basquete. Galera do Sexto Elemento, galera da Torcida Pânico, pode mandar as suas perguntas que a gente repassa para ele aqui amanhã ao meio dia e meia no Jogo Aberto Regional. Não esqueça do Ligue Band, que você também pode deixar as suas críticas e as suas ideias para a gente e ganhar muitos prêmios lá também. A gente volta amanhã aqui na TV Band. Mandar um abraço para o Bentinho, seu fã, está lá embaixo, sentadinho ali embaixo. Todos os dias vem aqui na Band Bande. Mandar sério, assistindo, acompanhando você e torcendo pelo São José. Muito bem. Um beijo para você, até amanhã ao meio dia e meia. Um beijo também para o Diogo Vinhas, professor Diogo Vinhas lá de Tabaté, sempre me manda os e-mails. E Dona Lúcia também. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Juiz, até mais. Tchau, tchau, tchau.